Glória a Deus, paz do Senhor Jesus irmãos, amém? Antes de eu trazer aqui a palavra que Deus tem colocado no meu coração, nós temos um vídeo do nosso pastor, uma convocação que ele está fazendo aí para todos os membros, não é verdade, em todas as nossas igrejas, vou pedir aí ao Felipe para me ajudar, coloque o vídeo aí por gentileza. Povo querido e abençoado da ADVEC, eu quero fazer uma convocação a vocês, porque nós temos uma arma que ninguém tem, que é o poder da oração e do jejum. Para quem quiser, de segunda a sexta-feira fazer um jejum, e tem duas modalidades, ou de meia-noite até meio-dia, ou então de seis da tarde até nove da manhã do outro dia. Vamos orar, vamos clamar a Deus, para Deus livrar a nossa nação dessa praga de Covid, para Deus nos livrar, livrar o país do caos econômico, porque o Brasil não aguenta isso. Dá sabedoria ao presidente, a governadores e a prefeitos, nós temos essa arma, gente. Nós não podemos ficar passivos, quietos dentro dessa coisa. Vamos clamar a Deus, Senhor, tem misericórdia da nossa nação, livra-nos, que Deus possa guardar você, Deus guarde a sua família, Deus nos livre dessa praga, e venham tempos de bênção e de prosperidade, para você, para a tua família e para o Brasil. Deus abençoe a todos. Vamos jejuar e vamos orar. Amém, irmão? É uma arma que nós temos, a arma do jejum e da oração. Então, você que pode, segunda, na verdade, toda essa semana, a partir de hoje, meia-noite, quem quiser, você já pode começar o jejum, tá bom? Então, você faz o de meia-noite a meio-dia, ou das dezoito até as nove da manhã do outro dia. Faz o que é mais difícil para você, irmão. Amém? Porque aí, se você for fácil, não adianta. O jejum, ele vem para nós, não é verdade? Para nós sacrificarmos a nossa carne, não é verdade? Para nós impormos limites aos nossos desejos, às nossas vontades. É uma disciplina espiritual que nos ajuda a nos aproximarmos daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, vamos orar, vamos jejuar, crendo que o nosso Deus, é o que eu vou falar aqui, essa noite, é o Deus que intervém na crise. Você crê nisso, meu irmão? Nós servimos a um Deus que intervém na crise. Abre a sua Bíblia em Juízes, capítulo de número 6. Quero compartilhar aqui alguma coisa que Deus tem me dado dentro dessa história, que é uma história muito conhecida. Eu quero compartilhar aqui algumas coisas que abençoaram a minha vida e creio que vão abençoar a sua vida também. Juízes, capítulo de número 6. Você encontrou? Dá um amém. Amém. Eu vou ler até o versículo de número 6, a primeira parte, depois o 11 e o 12, tá bom? Vamos lá? Do 2 ao 6, diz assim, ó. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do oriente, contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza. E não deixavam o mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com os seus gatos e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem a seus camelos. E entravam na terra, para a destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Versículos 11 e 12, que diz assim, Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Versículos número 12, Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, O Senhor é contigo, varão valoroso. Curve a sua cabeça. Senhor, eu quero te render graças. Quero louvar o teu nome pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. É a lâmpada para os nossos pés. Luz para os nossos caminhos. É a tua palavra que nos blinda contra o pecado. É a tua palavra que gera fé no nosso coração. Deus me ajuda, Senhor, a expor tudo aquilo que o Senhor tem ministrado na minha vida. Que mais uma vez o teu nome seja engrandecido aqui nesse lugar. Que vidas sejam alcançadas. Que vidas sejam edificadas pelo poder da tua palavra. É minha oração no nome de Jesus. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta. Tá bom que a gente vai estar olhando aí algumas coisas dentro dessa história, dentro desse texto. Mas antes de eu pregar aqui, eu sempre gosto de pedir uma ajuda, não é verdade? Você vai falar, você não vai encostar em ninguém, por favor. Mas pelo menos para duas pessoas, você pode falar para ela. E mesmo de máscara, falar hoje, você está bonito demais. Sem gaguejar, né irmão? Em nome de Jesus. Para quem não sabe, aqui na igreja eu sempre brinco que feio é o diabo, filho de Deus. É tudo bonito e arrumado. Você é a imagem e semelhança do Senhor. Você é a coroa da criação. Você é o que há de mais especial nessa terra. Eu sempre faço questão de repetir, de frisar, de reforçar. Porque verdade é para ser dita, reforçada, repetida, falada. E lá no livro do Gênesis, é muito claro, quando Deus ele cria, ele vai criando todas as coisas, não é verdade? Nos seis dias. E aí em cada dia Deus olha, vê e diz, é bom. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. Mas no sexto dia Deus faz o homem. E mais uma vez ele olha, mas agora não é só bom. Ele olha agora e diz, é muito bom. O muito bom só veio depois de mim, de você. Então tenha aí na sua mente, no seu coração, você não é qualquer coisa. Não. Você é especial para Deus. Você não é qualquer coisa. Não. Você foi comprado, não foi com ouro, não foi com prata, não foi com pedras preciosas. Mas você foi comprado com o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Deus não te criou para fracasso. Deus não te criou para desgraça. Deus não te criou para derrota. Deus te criou para você ser abençoado. Para você ser feliz e para você desfrutar do melhor dessa terra no nome de Jesus. Amém, meu irmão? Mas vamos lá. Vamos aqui para esse texto. Para essa história. Nós lemos aqui que o povo de Israel passava por um tempo muito difícil. Um tempo muito complicado. A vida do povo era cova, caverna, destruição e perda. Essa era a rotina do povo de Israel. Cova, caverna, destruição e perda. Nós lemos aqui que eles plantavam, eles trabalhavam, mas os midianitas subiam e tomavam tudo o que eles tinham. Eles estavam passando por uma crise terrível. Eles estavam vivendo uma crise horrível. Onde a vida deles se resumia a cova, caverna, destruição e perda. Mas isso não é o que Deus preparou para o seu povo. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus não te criou para cova, caverna, destruição e perda. Não, meu irmão. Deus não te criou para desgraça. Deus não te criou para fracasso. Deus te criou para você ser abençoado. E aí nós vemos no versículo de número 11 e 12, que quando Israel está passando esse momento terrível, um dos piores momentos da sua história, cova, caverna, destruição e perda. Nos versículos 11 e 12, nós vemos a manifestação de Deus. Diz que o anjo do Senhor, ele vem e ele se apresenta a Gideão e diz, O Senhor é contigo, varão valoroso. Nós não servimos a um Deus alheio, é a nossa situação. Nós não servimos a um Deus que está distante. Nós não servimos a um Deus que nos menospreza. Nós não servimos a um Deus que nos rejeita, não. Nós servimos a um Deus que intervém na crise. Eu vim com essa palavra aqui para te abençoar. Eu creio que se Deus colocou essa palavra aqui no meu coração, irmão, nós estamos vivendo um tempo de crise. Nós estamos vivendo um tempo dificílimo. Mas eu vim aqui para te abençoar e para dizer que o nosso Deus é um Deus que não estalha. E o nosso Deus é um Deus que intervém na crise. Abençoa quem está perto de você e fala para ele aí, O teu Deus é um Deus que intervém na crise. O teu Deus é um Deus que intervém na crise. E aí eu quero fazer aqui algumas considerações para a gente começar. Baseado nesse momento de crise, Que Gideão e o povo de Deus estavam vivendo. Gideão, ele tem algumas reações. Quando Deus, ele se manifesta. Quando o Senhor se manifesta a ele, diz O Senhor é contigo, varão valoroso. Devido a esse momento de crise, a esse momento de dor, a esse momento de perda, a esse momento de falta, a esse momento de escassez. Gideão, ele tem algumas reações. Mas Gideão, ele tem algumas reações. E eu e você, precisamos ter muito cuidado. Porque quando a crise vem, quando a crise chega, muitas das vezes, Deus vem para intervir. Deus se manifesta, Deus aparece e nós temos reações parecidas com a de Gideão. Olha que interessante. O Senhor se manifesta a Gideão no meio da crise. Mas olha o que ele diz no versículo de número 13. Está com a sua Bíblia aberta? Olha aí. Capítulo 6, versículo de número 13. O Senhor se manifesta e diz O Senhor é contigo, varão valoroso. Aí ele diz Mas Gideão lhe respondeu Ai Senhor meu, Se o Senhor é conosco, Por que tudo isto nos sobreveio? Primeira coisa que a gente aprende aqui é essa reação de Gideão. Por estar vivendo esse momento de crise, Quando Deus intervém e quando Deus se manifesta. A reação de Gideão. Ele começa a achar que Deus não era com ele. E eu e você temos essa tendência, Quando estamos envolvidos por problemas e por dificuldades, Ainda que Deus se manifeste, Ainda que Deus se mostre a nosso favor, Ainda que recebamos palavras de Deus, Muitas das vezes, A crise vem, E ela tenta colocar no meu e no seu coração, Que Deus não está conosco. Mas você está aqui essa noite, O Espírito Santo está dizendo, Ei, eu sou contigo, Eu nunca te deixei, Eu nunca te abandonei, Eu nunca te larguei, Aí nessa crise, Eu estou contigo. E a gente precisa ter cuidado com as nossas reações, Porque a crise faz isso, Faz com que muitas das vezes, Nós venhamos a achar que Deus não está conosco. Olha que interessante, Ainda no versículo de número 3, Ele diz, Se o Senhor é conosco, Por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas? Quando a crise vem, Muitas das vezes, Ela nos faz questionar, Se Deus está conosco, Ela muitas das vezes, Vem, E nos faz até mesmo questionar, Os feitos de Deus na nossa vida. Olha o que que Gideão respondeu para o Senhor, Mas o que é feito das suas maravilhas? Ele começou a questionar, A obra de Deus em favor do seu povo. Eu creio que se Deus colocou essa palavra aqui no meu coração, É porque tem gente aqui que está vivendo crise, Crise difícil, E a crise está começando a querer colocar no seu coração, Questionamentos a respeito daquilo que Deus, Até já fez na sua vida. Para você começar a pensar e a colocar, Rapaz, mas será que realmente foi Deus que abriu aquela porta? Será que realmente foi Deus que fez aquele milagre? Será que realmente foi Deus que deu aquela direção? Será que realmente foi Deus que me posicionou? Será que realmente foi Deus que me colocou? Será que realmente foi Deus que me presenteou? Ei! Não questione os feitos de Deus na sua vida. Não questione aquilo que Deus já fez. Você avançou, Você conseguiu, Você conquistou, Você está posicionado, A porta foi Deus que abriu. Oh, meu irmão, Não questione o que Deus já fez em seu favor, Em favor da sua casa, Em favor da sua família, Esteja você enfrentando a crise que for, O problema que for, Deus está contigo, E o Deus que operou no passado, É o Deus que vai continuar operando na sua vida. A gente tem que ter cuidado, Porque a crise vem, Para a gente questionar a presença de Deus, Para nós questionarmos os feitos de Deus, Olha que interessante isso aqui, Isso aqui também é muito interessante. Ainda no versículo de número 13, Gideão responde, Ah, Senhor, Se o Senhor é conosco, Por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas, Que os nossos pais contaram, Dizendo, Não nos fez o Senhor subir do Egito? Olha o que ele diz agora, Porém agora, O Senhor nos desantarou, E nos deu na mão, Dos midianitas. Sabe o que Gideão está fazendo aqui? Gideão, Por causa da crise, Por causa da falta, Da escassez do problema, Ele está culpando a Deus, Ele joga a responsabilidade da crise para Deus, Como se Deus fosse o culpado, Daquele problema, Daquela crise, Daquela dificuldade, E quando nós olhamos para a história, Nós vemos, Que o povo aqui nesse momento, Estava vivendo esse tempo de crise, Porque havia se afastado dos caminhos do Senhor, Havia se distanciado dos princípios, E dos valores de Deus, E quantas vezes na mim, Na sua vida, Não é assim irmão, Estamos passando por problemas, Estamos passando por dificuldades, Estamos passando por crises, Questionamos a presença, Questionamos os feitos de Deus, E muitas das vezes, Temos até a ousadia, De culpar a Deus, De dizer que a culpa é dele Senhor, A culpa é sua, Olha o que o Senhor está fazendo comigo, Olha o que o Senhor está fazendo com a minha casa, Olha o que o Senhor está fazendo com a minha família, Ou meu irmão, Que eu e você, Que nós possamos estar atentos, Que nenhuma crise, Vinha nos causar a dúvida, Da presença de Deus, Dos feitos de Deus, Do amor de Deus, Sobre a minha, E sobre a sua vida, Uma coisa você pode ter sempre clara, Na sua mente, E no seu coração, Nenhuma crise, Na minha e na sua vida, É projeto de Deus, Para nos destruir, Tudo que nós passamos, Deus pode até permitir, Mas é para você ser abençoado, É para você vencer, É para você crescer, É para você desenvolver, É para você descobrir, Que o teu Deus, É um Deus, Que intervém na crise, Ajuda quem está perto de você, Fala para ele, Não culpa a Deus não, A gente tem que ter cuidado, Com as nossas reações, Quando a crise chega, Para nós não questionarmos, A presença, Para nós não questionarmos, Os feitos de Deus, Para nós não culparmos a Deus, Muitas vezes, Quando a crise vem, Que ela bate a nossa porta, Nós precisamos ter muito cuidado, E estarmos alertas, Para nós não reagirmos, Como o Gideão aqui reage, E olha que interessante, No versículo de número 15, Gideão diz, E ele disse, Ah Senhor meu, Com que livrarei a Israel, Eis que a minha família, É mais pobre em Manassés, E eu o menor na casa, De meu pai, Gideão, Ao presenciar a intervenção do Senhor, Ele aqui, Agora ele começa, A ver apenas, As suas inadequações, Ele começa a ver apenas, As suas limitações, Ele só consegue, Enxergar, O negativo, E quantas vezes, Eu e você, Quando a gente está enfrentando crise, Quando a gente está enfrentando problema, Quando a gente está enfrentando dificuldade, Nós só conseguimos, Ter olhos para o negativo, A gente só consegue, Olhar para aquilo que está faltando, A gente só consegue, Olhar para as nossas limitações, A gente só consegue, Olhar para os nossos defeitos, A gente só consegue, Olhar para os nossos, Os fracassos, A gente só consegue, Olhar para aquilo que nós, Não estamos alcançando, Mas nós lemos aí o texto, O que que Gideão estava fazendo? Malhando o trigo, No lagar, Com toda a crise, Com toda a dificuldade, Mas Gideão, Mas Gideão ainda tinha alguma coisa, Com o varão, Com o varão valoroso, Oh meu irmão, Que eu e você, No nome de Jesus, Que mesmo em meio a qualquer dificuldade, A qualquer problema, A qualquer crise, Tem alguém vivo aí? Deixa eu ver se tem alguém vivo, Você está vivo, Você está respirando, Você está aqui adorando ao Senhor, Você está aqui nessa noite, Recebendo essa palavra, Meu irmão, Não deixe nada de negativo, Ofuscar aquilo que Deus está fazendo, Na tua vida hoje, Você pode não estar como você queria, Mas você está vivo, Se você está vivo, Tem bênção, Tem projeto, Tem promessa, Tem vitória, Deus está agindo em seu favor, Meu irmão, A gente olha para esse tempo, Que a gente está vivendo, Esse tempo da Covid, Dessa praga, Eu não estou aqui, Querendo desdenhar da Covid, Por favor, Claro que não, A gente precisa se precaver, Estamos tomando todas as medidas, Necessárias, Para se precaver, Para a gente estar aqui, Em segurança, Se cuide, Inclusive, Quero dar um recado, Está resfriado, Não vem para a igreja não, Está com febre, Não vem para a igreja não, Porque a gente precisa se precaver, Precisamos tomar os nossos cuidados, Aqui na igreja, Tem que usar máscara, Então todos, Vamos usar as máscaras, Vai lá, Passa o álcool em gel, Que a gente tem que se precaver, A gente sabe que estamos vivendo, Um tempo difícil, Um tempo de crise, Mas quantas vezes, Nesse tempo que a gente está vivendo, Dessa Covid, A gente foca muito mais, Nas coisas negativas, Do que nas positivas, Não é verdade? A gente tem um testemunho, Da televisão, Como essa mídia, É desgraçada, Só para aterrorizar, É só o negativo, É só colocando morte, 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 E morte, E passaram de 100 mil mortes, Eu fui olhar hoje, Para pegar a estatística, Hoje, A mais atual, Que tinha, Sabe quantos infectados, Com a Covid? Confirmados, Casos confirmados, 6 milhões, 250 mil, E 272 pessoas, Eu peguei isso hoje, Devia ser mais ou menos, 3 horas da tarde, São casos confirmados, Da Covid, Sabe quantas pessoas, Se recuperaram da Covid? Lado atual, 5 milhões, 562 mil, 539 pessoas, Mas a gente foca, Muito mais no negativo, A gente foca muito mais, Tem muita gente morrendo, Tem gente morrendo, Tem, Mas tem muito mais pessoas, Se recuperando, Tem muito mais pessoas, Sendo curadas, Tem muito mais pessoas, Avançando, Saindo dessa crise, Irmão, E é isso que a gente tem que focar, Nós não podemos deixar a crise, A necessidade, A falta, Fazer com que a gente foque só no negativo, Não tem problema, Tem, Tem dificuldade, Tem, Mas tem benção de Deus para você, Tem milagre de Deus para você, Tem vitória de Deus para você, Tem porta aberta de Deus para você, No nome de Jesus, A gente tem que ter cuidado, Com as nossas reações, Eu vim aqui com uma palavra de Deus para você, Nosso Deus não é um Deus alheio, Nosso Deus não é um Deus distante, Nosso Deus é um Deus, Que intervém na crise, Nosso Deus é um Deus, Que intervém na crise, E ele intervém, A gente vê isso na vida de Gideão, Intervém, Para mostrar, Quem você realmente é, Está aí no capítulo 6, Versículo de número 12, Enquanto Gideão se via como menor, Como fracassado, Como aquele que não podia, Deus intervém na crise do povo, Deus intervém na crise de Gideão, E diz para ele, Ô Gideão, O Senhor, É contigo, Varão, Valoroso, A crise, Estava falando para Gideão, Gideão, Você é um fraco, Gideão, Você não pode, Gideão, Você não vai, Gideão, A sua vida vai se reduzir, A cova, Caverna, Destruição, E perda, Mas nós servimos, A um Deus, Que intervém na crise, E esse Deus, Que intervém, Ele veio para se manifestar, Para Gideão, Para Gideão, A sua vida, Não vai se reduzir, A cova, Caverna, Destruição, E perda, A sua vida, Não vai se reduzir, A perda, A fracasso, E a derrota, Não, Você é um guerreiro, Corajoso, Você é um homem, Valente, Você é um homem, Que vai conquistar, Você é um homem, Que vai avançar, Você é um homem, Que vai vencer, Você é um homem, Que vai sair, Dessa crise, Eu quero crer, Que Deus está falando, Com gente aqui, Que a crise está dizendo, Para você, Você não vai, Você não pode, Você não vai conseguir, A sua vida, Vai se resumir, A isso aí, É cova, Caverna, Destruição e perda, Mas o Senhor, Que intervém na crise, Está aqui, Essa noite, E Ele está aqui, Para calar a voz, Da crise, Na autoridade, Do nome de Jesus, E dizer para você, Que você é um guerreiro, Valoroso, Você é uma guerreira, Valorosa, Você é um valente, Você é uma valente, Nas mãos do Senhor, Essa crise, Vai passar, Essa crise, Não vai durar, Para sempre, Deus, Vai te dar, Vitória, No nome de Jesus, Oh irmão, Deus, Ele não nos olha, Com as lentes da crise, Não, Quando a gente está no meio da crise, Muitas vezes, Na dificuldade, Na verdade, Na falta, Na escassez, A gente fica fraco, Fica, A gente desanima, Muitas das vezes, Nos entristecemos, Começamos a focar no negativo, Mas Deus, Nunca nos olha, Nos olha pelas lentes da crise, Deus sempre nos olha, Pelas lentes do seu propósito, Pelas lentes daquilo, Que Ele nos criou para ser, É por isso, Esteja você vivendo, O que você esteja vivendo, Passando por o que você estiver passando, É e creia na palavra de Deus, Não se veja, Pelas lentes da crise, Se veja, Pelo olhar do teu Deus, O teu Deus que te diz, Você não é qualquer coisa, Você não é fracassado, Você não é derrotado, Não, Você é corajoso, Você é valente, Você é guerreiro, Você foi criado, Para vencer, No nome de Jesus, E a gente tem que entender isso, Meu irmão, Para de se olhar, Sempre pela lente da crise, Pela lente do medo, Pela lente do fracasso, Pela lente da derrota, Pela lente da queda, Não se olhe, Com o olhar de Deus, Pelo teu propósito, Para aquilo que Deus te criou, Para ser, Deus te criou, Para ser, Abençoado, No nome de Jesus, O Deus que intervém na crise, Ele intervém, Para nos mostrar, Que nós realmente somos, Ele intervém, Para mostrar, O que muitas vezes, Nós precisamos mudar, Olha aí, Para essa história, Capítulo de número 6, Versículo de número 25, E 26, Capítulo 6, Versículos 25 e 26, O Senhor se manifesta, Gideão, Se manifesta, Para mostrar, Quem ele é, Se manifesta, Para mostrar, As mudanças, Que Gideão, Precisava fazer, Capítulo 6, Versículos 25 e 26, E aconteceu, Naquela mesma noite, Que o Senhor lhe disse, Tomai o boi de teu pai, A saber, O segundo boi de sete anos, E derruba, O altar, De Baal, Que é, Do teu pai, E corta o bosque, Que está, Ao pé, Dele, Versículo 26, E edifica ao Senhor, Teu Deus, Um altar, No cume deste lugar forte, Num lugar conveniente, E toma o segundo boi, E oferecerás em holocausto, Com a lenha, Que cortares, Do bosque, O Senhor, Que intervém na crise, Ele intervém, Para mostrar, Quem realmente somos, Mas ele também intervém, Para mostrar, O que nós precisamos mudar, Ele se manifesta, A Gideão, E diz, Gideão, Você não é fracassado, Não, Você não é derrotado, Não, Você não foi criado, Para desgraça, Não, Você não vai viver, De cova, Caverna, Destruição, E perda, Não, Mas tem uma coisa, Gideão, Tem coisa na sua vida, Que está precisando mudar, Tem altar, Que está precisando, Ser quebrado, Oh meu irmão, Eu creio, Que se Deus, Colocou essa palavra, Aqui no meu coração, É porque eu e você, Antes de estar falando, Aqui para você, O Espírito Santo, Ministrou o meu coração, Existem algumas coisas, Que nós estamos precisando, Quebrar da nossa vida, Tudo aquilo, Que não provém de Deus, Precisa ser quebrado, Da mim e da sua vida, Da mim e da sua história, Da mim e da sua casa, Da mim e da sua família, No nome de Jesus, Quebra o altar do medo, Na tua casa, No nome de Jesus, Quanta gente, Que se dobra ao medo, Que se rende ao medo, Que hoje está incultuado ao medo, Não, Você não vive por medo não, Você vive por fé, No nome de Jesus, Quanta gente, Que tem se curvado, Diante do pavor, Quanta gente, Que tem se curvado, Diante de notícias negativas, Não, Você é filho, Do Deus Altíssimo, E poderoso, Você não se dobra ao medo, Você não se dobra, Ao altar de notícias negativas, Você se dobra, E se rende única, E exclusivamente ao Senhor, Aquele que está no controle, Aquele que está no governo, Aquele que é Senhor, Sobre todas as coisas, O que você está precisando, Quebrar, O que você está precisando, Arrancar da sua vida, É o medo, É o pavor, É a incredulidade, Você está aqui, Você está vivo, Você está respirando, Em nome de Jesus, Para de se curvar, Para a incredulidade, E começa a enxergar, A sua vida, Pelos olhos da fé, Você está vivo, Deus tem bênção, Deus tem projeto, Deus tem sonho, Deus tem vitória, Para você, O que você está precisando, Quebrar da sua vida, Quanta gente, Que vive na mentira, E muitas das vezes, Se pergunta, O que eu estou passando isso, O que eu estou vivendo isso, Quebra o altar da mentira, Da tua vida, No nome de Jesus, Quebra o altar do engano, Da tua vida, No nome de Jesus, Vive enganando, Vive mentindo, Vive ludibriando, E se pergunta, Mas que crise é essa, Que negócio é esse, Quebra esse altar da mentira, Na autoridade, Do nome de Jesus, Viva na verdade, Quanta gente, Está se perguntando, Não sei pastor, O que está acontecendo, Na minha casa, Quebra o altar, Da infidelidade, Na tua vida, No nome de Jesus, Está se perguntando, Na maior cara de pau, Não sei o que está acontecendo, E está sendo infiel, Conversinha com aqui, Conversinha com ali, E está querendo ver Deus se manifestar, Querendo ver Deus se ajudar, Deus se manifesta, Deus intervém, É o Deus que intervém na crise, E intervém para mostrar, O que você precisa mudar, Intervém para mostrar, O que você precisa consertar, Intervém para mostrar, Que você precisa quebrar, Tudo aquilo que não provém de Deus, E erguer um altar, Ao Deus vivo, Erguer um altar, Para servir ao Senhor, Com integridade, De coração limpo, Quebrar o altar, Da vingança, Quebrar o altar, Do ódio, Quebrar o altar, Da fofoca, Quebrar o altar, Da inveja, Quebrar o altar, Da mesquinharia, Quebrar o altar, Da ganância, Ô meu irmão, O que é que eu e você, O que é que nós estamos, Muitas das vezes, Nos dobrando e nos curvando, Isso muitas das vezes, Está trazendo crise, Para mim, Para a sua vida, Para mim, Para a sua casa, Que eu e você, Possamos colocar um altar, Somente ao Senhor, Que nós possamos consertar, A nossa vida, Diante de Deus, Que nada e ninguém, Venha substituir, A presença de Deus, Na nossa vida, Que nada e ninguém, Venha substituir, A direção, Que Deus tem para nós, Que nada e ninguém, Venha substituir, O propósito de Deus, Para nós, Quebra tudo, Que não provém de Deus, Deus vai te abençoar, O Deus que intervém na crise, Ele intervém para mostrar, Quem você é, Ele intervém para mostrar, O que você precisa mudar, Quando Deus intervém na crise, Você pode ter certeza, Aconteceu na história de Gideão, Está no capítulo de número 6, Versículo de número 34, Quando Deus intervém na crise, Diz assim o texto, Capítulo 6, Versículo de número 34, Então o Espírito do Senhor, Revestiu a Gideão, O qual tocou a buzina, E os abeijiritas, Se ajuntaram, Após, Ele, O Deus que intervém na crise, Ele vem, Para mostrar quem você é, Ele vem, Para mostrar o que você, Precisa mudar, Você pode ter certeza, O Deus que intervém na crise, Ele atrai pessoas, Para te ajudar, Você não vai lutar sozinho não, Deus vai colocar pessoas, Do teu lado para te ajudar, Deus vai colocar pessoas, Do teu lado para te abençoar, Deus vai colocar pessoas, Do teu lado para te estender a mão, Diz aí o texto, O Espírito do Senhor, O ouro revestiu, E quando Ele tocou a buzina, Os abeijiritas, Se ajuntaram, Após, Ele, Você pode ter certeza, Deus intervém na crise, Ele vai colocar gente, Do teu lado, Para te ajudar, Eu coloquei aqui, Você pode ter certeza, Para quem crer, Se você crer, Você tem a sua mão aí, Deus vai colocar gente, Do teu lado, Que vai te dar conselho, Como Getro, Deu conselhos a Moisés, Aí você recebe aí, Dá um amém, Você vai receber conselho, Que vai te livrar de estresse, Você vai receber conselho, Que vai te livrar de fadiga, Ah, vai te livrar, Você vai receber conselho, Que vai te livrar de perder tempo, Vai te livrar, Você vai receber conselho, Que vai te livrar da destruição, Você vai receber conselho, Que vai te livrar da desgraça, Você vai ter conselho, Que vai te livrar da morte, Você vai receber conselho, Que vai te dar vitória, No nome de Jesus, É para quem crer, Ele vai colocar amigos como Getro, Ele vai colocar para você, amigos como Boaz, alguém quer ir para que alguém recebe, meu irmão? Ah, eu creio, eu quero ô Senhor, coloca na minha vida que vão prover como Boaz no nome de Jesus, está lá no livro de Ruth, meu irmão, que vai vir com sustento, vai vir com mantimento vai vir com recurso vai vir com a tua necessidade vai vir com aquilo que você precisa Deus que intervém na crise Ele vai intervir, vai colocar gente para te ajudar, vai colocar gente para te ajudar, para te abençoar vai trazer mantimento, vai trazer sustento vai trazer recurso, vai trazer aquilo que você precisa, se você quer dar um amém aí amigo como Getro amigos como Boaz, eu coloquei aqui, amigo como Jonatas alguém quer ir, meu irmão? Estende a mão aí eu profetizo no nome de Jesus Deus vai colocar gente do teu lado que vai te proteger como Jonatas protegeu Davi, proteção no nome de Jesus ainda que inimigos se levantem ainda que queiram o seu mal, ainda que queiram a sua desgraça, ainda que queiram a sua derrota Deus vai plantar gente na tua vida que vai te livrar Deus vai plantar gente na tua vida que vai te proteger Deus vai plantar gente na tua vida que vai te guardar Deus vai plantar gente na tua vida que o inimigo vai se levantar que vão querer te destruir que vão querer armar a cilada mas Deus vai plantar gente que vai proteger você no nome de Jesus amigos como Getro amigos como Boaz amigos como Jonatas Amigos como Barnabé Que deu acesso a Paulo Você lembra lá em Atos? Eu profetizo na sua vida, se você cresce, tente sua mão aí, meu irmão O Deus que intervém Vai trazer amigos pra perto de você Amigos como Getro Amigos como Boaz, amigos como Jônatas Amigos como Barnabé Que vão liberar acesso Sobre a sua vida no nome de Jesus Amigos que vão Te levar a lugares que sozinho você não pode ir Amigos que vão te levar a lugares Que sozinhos você não tem como acessar Amigos que vão Respaldar você pra pessoas Que você não tem acesso Que você não pode falar Que você não tem credibilidade Deus vai colocar a gente Na tua vida pra te dar Acesso, Deus vai colocar A gente na tua vida, aí nessa crise Nesse momento difícil Nesse momento de falta, nesse momento de escassez Nós não servimos a um Deus alheio Nós não servimos a um Deus distante Nós servimos a um Deus Que intervém na crise E Ele intervém Colocando pessoas Pra nos ajudar E Deus vai colocar gente Eu sei que tem gente aqui Você precisa de um acesso Você precisa de uma liberação Você precisa de uma assinatura Deus coloca na tua vida O acesso que você precisa No nome de Jesus Deus coloca na tua vida Essa pessoa que vai abrir a porta No nome de Jesus Pra que o nome do Senhor Seja exaltado E glorificado Eu profetizo na sua vida O Deus que intervém na crise É pra mostrar quem você é É pra mostrar o que você precisa mudar O Deus que intervém na crise Ele intervém pra atrair pessoas Pra te ajudar Mas eu achei interessante No capítulo 7 No capítulo 7 Dos versículos 2 Até o versículo de número 7 Quando nós chegamos aqui Nessa parte da história A gente consegue ver Que se ajuntam 32 mil homens Pra ajudar a Gideão 32 mil homens Só que Deus faz algo Muito interessante Deus vira pra Gideão E diz Gideão Tá no versículo de número 2 E disse o Senhor a Gideão Muito é o povo Que está contigo E aí Deus começa a selecionar Aqueles que vão ficar Com Gideão É o Espírito Santo Que ministrou no meu coração Eu sou o Deus Que intervém na crise Eu, claro Eu vou intervir Pra te mostrar quem você é Vou Eu vou intervir Pra mostrar o que você Precisa mudar Eu sou o Deus Que quando eu intervir Eu atraio pessoas Pro seu caminho Pra te ajudar Mas eu também seleciono Pessoas Pra ficar com você Irmão E aí o Espírito Santo Foi ministrando no meu coração Porque quando Deus Deus ele atrai Mas Deus também Ele seleciona E muitas das vezes Até separa Distancia Algumas pessoas Que não vão estar Conosco Em todos os momentos Que não vão estar Conosco Muitas das vezes Num momento mais difícil Quando a batalha é mais Rinhida E a gente precisa entender Duas coisas Quando Deus faz isso Algumas vezes Deus faz isso Porque algumas pessoas Realmente precisam Ser afastadas Precisam ser tiradas Porque tem valores Em princípios Que não são os nossos Porque tem comportamento Que vai nos prejudicar É o que aconteceu Aqui na primeira separação No versículo número 3 Diz assim Capítulo 7 Agora pois Apregou aos ouvidos Do povo dizendo Quem for covarde E medroso Que volte E vá-se apresadamente Das montanhas De Gileade Então voltaram Do povo 22 mil E 10 mil Ficaram Eu entendi aqui Que muitas das vezes Deus faz uma separação Deus ele distancia Algumas pessoas Da nossa vida E do nosso convívio Porque essas pessoas Vão nos prejudicar Porque essas pessoas Muitas das vezes Vão ter comportamentos Que podem nos influenciar Negativamente Olha aqui Você imagina Se Gideão está com eles Está para guerrear Está para batalhar E no meio da guerra Eles começam Não vai dar certo Esse negócio Nós não vamos conseguir Nós não vamos vencer Vai piorar Olha quanto eles são Eles tem muita gente Eles tem muito camelo Eles são como gafanhotos Eles estão em multidão Rapidamente A força do exército De Gideão Ia se esgotar Rapidamente O ânimo Ia desaparecer Por quê? Eles estavam com medo Isso a gente pode aplicar Para diversos valores E princípios negativos De gente que muitas das vezes Nós estamos dando acesso E permitindo entrar Na nossa vida Na nossa casa Na nossa família E que tem nos prejudicado Em nome de Jesus Se Deus está sinalizando Para você Selecionando alguém Que é para você Se distanciar Que é para você Se afastar Que é para você Se separar Faz isso no nome De Jesus Porque o Deus Que intervém na crise Ele intervém Muitas das vezes Para selecionar Quem é que é Para ficar com a gente Ele intervém Muitas das vezes Para tirar Algumas pessoas Aqui é muito claro Eles eram medrosos Eles eram covardes E medo e covardia Contagioso E assim é o pecado Na mim e na sua vida Quando a gente Começa a querer conviver Quando a gente Começa a querer Andar muito junto Quando a gente Começa a querer Dar muito acesso A gente Que não tem compromisso Com Deus Que não tem aliança Com Deus Que tem princípios E valores diferentes Dos nossos O Deus que intervém Na crise Está dizendo para a gente Aqui essa noite Ele está selecionando Algumas pessoas Que é para você Se afastar Que é para você Manter a distância Que é para você Não liberar A sua intimidade Não liberar O seu convívio Mas eu achei interessante Algumas pessoas São por questões De comportamento negativo Os princípios e valores Mas aí a gente viu Que tem um segundo grupo Deus vira para Gideão E diz Ainda Muito povo há Ficaram 10 mil Está no versículo Número 4 Ainda Muito povo há Faz-os descer As águas E alitos provarei E será que aquele Que eu te disser Este irá Contigo Este contigo Irá Porém todo aquele De que eu te disser Este não irá contigo Este não irá E fez descer o povo As águas Então o Senhor Então o Senhor Disse a Gideão Qualquer que lamber As águas Com a sua língua Como as lambe o cão Esse porais a parte Como também A todo aquele Que se abaixar De joelhos A beber E foi o número Dos que lamberam Levando a mão A boca Trezentos homens E todo o resto Do povo Se abaixou De joelhos A beber água Versículo 7 E disse o Senhor A Gideão Com este Trezentos homens Que lamberam As águas Vos livrarei E darei Os midianitas Na tua mão Irmão Sabe o que O Espírito Santo Ministrou no meu coração A gente Eu fui ler Alguns estudiosos Alguns comentaristas A respeito Do Tentar achar um motivo Do porquê Deus fez essa seleção Apenas por Porque algum Trouxe a água A mão E outros Se ajoelharam Para beber E todos eles Alguns dizem Ah pode ter sido Uma falta de preparo E por isso Deus selecionou Mas nenhum deles Afirma Que foi algo negativo Não Todos eles Afirmam que Foi apenas uma seleção Da parte De Deus Que Deus apenas Escolheu Esses trezentos O Espírito Santo Ministrou no meu coração No meu filho Algumas vezes Eu vou selecionar E separar pessoas E você vai ficar Com pessoas De um grupo Reduzido Não porque São maus Não porque Pecaram Porque nem todo mundo Que a gente tem convívio Peca Aleluia Tem gente Que não É gente da paz É gente da nossa fé Que crê na palavra De Deus Que se comporta Que procura viver Os princípios práticos Da Bíblia Sagrada Mas que nem sempre Deus permite Que essas pessoas Estejam tão junto Estejam tão perto Lute conosco O Espírito Santo Falou no meu coração É porque meu filho Muitas das vezes Nós somos tentados Ou vocês são tentados A começar a colocar Expectativa demais Nas pessoas A colocar Esperança demais Nas pessoas E aí mesmo Pessoas boas Mesmo pessoas Que podem te acrescentar Mesmo pessoas Que são pra te abençoar Mesmo pessoas Que vão te ajudar Eu afasto Eu tiro Não vão estar Sempre contigo Porque nada E ninguém Pode me substituir Na sua vida Ele começou A me mostrar Que muitas das vezes A gente quer se rodear De amigos A gente quer se rodear De pessoas Mas nós acabamos Por colocar Essas pessoas No lugar de Deus Nós acabamos Que colocar Nossa expectativa Nossa esperança E a nossa confiança Nas pessoas Ao invés de Deus E aí muitas das vezes Deus seleciona O Deus que intervém Na crise Muitas das vezes Nos separa Nos distancia Nos coloca Muitas das vezes Com um grupo reduzido E muitas das vezes Até sozinho Mas não é pra nos destruir Não é pra gente Continuar na perda Na desgraça E no fracasso Mas é pra mostrar Que Ele é Deus Mas é pra mostrar Que Ele é Senhor Mas é pra mostrar Que Ele é poderoso Mas é pra mostrar Que Ele é aquele Que governa Todas as coisas O Deus que intervém Na crise Ele intervém Pra nos mostrar Que nós realmente somos Ele intervém Pra nos mostrar O que nós precisamos mudar O Deus que intervém Na crise Ele atrai pessoas Pra nos ajudar O Deus que intervém Na crise Ele seleciona pessoas Pra continuar conosco O Deus que intervém O Deus que intervém Na crise Capítulo 7 Versículo de número 17 Tô caminhando pro final Olha o que esse Deus Maravilhoso faz E disse-lhes Olhai para mim E fazei como eu fizer E eis que chegando eu Ao extremo do arraial Será que como eu fizer Assim farei Vós Tocando eu E todos os que comigo Estiverem A buzina Então também Vós Tocareis A buzina Ao redor De todo o arraial E direis Pelo Senhor E Gideão Sabe o que o Espírito Santo Me mostrou aqui? O Deus que intervém Na crise É um Deus Que usa Liderança Ah irmão O Deus que intervém Na crise É um Deus Que usa Liderança Quantos aqui são pais? Deixa eu ver Ah maravilha Você é um líder Na sua casa? Quantos aqui Tem empresa? Levanta a mão aí Dono de um negócio Isso aí Olha que maravilha Você é um líder Lá no seu negócio? Todos nós Irmãos Ocupamos posição De liderança O Deus que intervém Na crise Ele usa a liderança E a gente precisa aprender Eu li algo esses dias Que falou muito Ao meu coração O inimigo Ele tem feito De tudo Pra tentar causar Uma distorção Ao princípio Da liderança E da autoridade O inimigo Ele tem feito De tudo Nesse tempo Pra fazer com que As pessoas Tenham uma aversão A tudo aquilo Que é liderança E autoridade Na sua vida Tanto é Que quando a gente Fala de liderança Eu tô aqui em cima Eu tô olhando pro rostinho Tem gente que logo Hum Hum Mas na sua casa Você é líder Na sua empresa Você é líder Você que dirige um setor Você é líder Na igreja Que você que é obreiro Você é um líder Todos nós Todos nós Na nossa vida Ocupamos posição De liderança E liderado Seja você Quem for Aonde você estiver Todos nós Posição de liderança E liderado E a gente Precisa entender Sabe o que a gente Não pode confundir E foi aqui Que Deus abençoou A minha vida Eu tava lendo O livro do pastor Cote Ele falou algo Ficou no meu coração Que as pessoas Estão confundindo As pessoas Estão confundindo O princípio Da autoridade Com o estilo De liderança Por isso que tem Muita gente hoje Que tem aversão A autoridade E a liderança Porque elas estão Confundindo O princípio Da autoridade Que é divino Com o estilo De liderança Que é do homem A gente se decepciona A gente se frustra Muitas das vezes Não é verdade Por quê? Porque nós não nos Identificamos Com um estilo De liderança É do homem Mas a gente não pode Jamais ter aversão Ao princípio Da autoridade Que é divino E provém de Deus Qualquer governo Por pior que seja É melhor do que Governo nenhum Qualquer autoridade Por pior que seja É melhor do que Autoridade nenhuma Você sabia disso? A autoridade Provém de Deus Meu irmão Que eu e você Possamos entender Que Deus Ele planta pessoas Na nossa vida Com autoridade É pra nos abençoar É pra nos ajudar É pra nos promover É pra nos proteger Não é pra nos massacrar Não O princípio da autoridade É pra nos promover É pra nos ajudar É pra nos colocar No caminho E eu e você Como líderes que somos A gente precisa entender Que nós temos o poder Irmãos De travar Ou de destravar A gente tem o poder De fazer crescer Ou de paralisar Nós temos O poder Meu irmão De desenvolver Ou de fazer morrer Que eu e você Na autoridade Do nome de Jesus Possamos ser líderes Usados por Deus Pra abençoar A nossa casa Pra abençoar A nossa família Pra abençoar A nossa igreja Pra abençoar O nosso estado Pra abençoar O nosso país Aonde nós colocarmos A planta do nosso pé Que nós possamos Ser liderança Da parte de Deus Pra causar mudança Pra causar transformação Pra trazer bênção Pra trazer vitória Porque o Deus Que intervém na crise Usa liderança E eu profetizo Meu irmão Se é pro Senhor Bate com vontade Eu profetizo No nome de Jesus Nós vamos respeitar As nossas autoridades Nós vamos honrar As nossas autoridades Nós vamos deixar E facilitar Pra que Deus Possa usar As autoridades Colocadas sobre nós No nome de Jesus Eu profetizo também Que nós seremos Líderes E autoridades Abençoadas Que Deus vai poder usar Pra intervir Em crise Eu profetizo No nome de Jesus Deus vai Meu irmão Deus vai te usar Lá na tua casa Como líder Pra intervir nessa crise Que você está vivendo lá Vai ter paz No nome de Jesus Vai ter perdão No nome de Jesus Vai ter correção No nome de Jesus Vai ter harmonia No nome de Jesus Vai ter alegria No nome de Jesus Eu profetizo Deus vai te usar Na tua empresa Deus vai te usar Lá no teu negócio Como líder E como autoridade Pra causar uma reviravolta Pro bem O negócio vai começar A avançar Vai começar a prosperar Vai começar a crescer Você vai ver Deus vai ter Intervir E vai usar A tua liderança No nome de Jesus O Deus que intervém Na crise Ele intervém Pra mostrar Quem realmente somos Ele intervém Pra mostrar O que precisamos mudar O Deus que intervém Na crise Atrai pessoas Pra nos ajudar O Deus que intervém Na crise Ele seleciona pessoas Pra ficar conosco O Deus que intervém Na crise Ele usa a liderança Tô terminando O Deus que intervém Na crise Capítulo 7 Versículo de número 22 Eles fazem Como Gideão falou Eles tocam a buzina Eles quebram o cântaro Eles exclamam Espada do Senhor E de Gideão A partir do 21 E diz assim E ficou-se cada um No seu lugar Ao redor do arraial Então todo o exército Deitou a correr E gritando Fugiram Tocando pois Os trezentos As buzinas O Senhor Tornou a espada De um Contra o outro E isto Em todo o arraial E o exército Fugiu O Deus que intervém Na crise É um Deus Que intervém Para vencer Seu Deus Não intervém Para fracassar Seu Deus Não intervém Para dar meia vitória Seu Deus Intervém Na crise Para te dar Vitória total Seu Deus Intervém Na crise Para fazer Você vencer Seu Deus Intervém Na crise Para fazer Você avançar Seu Deus Intervém Na crise Para fazer Você romper Seu Deus Intervém Na crise Para fazer Você resistir Seu Deus Intervém Na crise para fazer você continuar, seu Deus intervém na crise para fazer você lutar seu Deus intervém na crise para fazer você levantar, seu Deus intervém na crise para fazer você crer, seu Deus intervém na crise para fazer você vencer, mas pastor eles são muito, você vai vencer mas pastor nós somos pouco, você vai vencer, mas pastor eles tem camelos e armas, você vai vencer, mas pastor a gente só tem buzina e cântaro, o Deus que intervém na crise intervém para fazer você vencer, seja com muitos ou com poucos, seja com armas ou sem armas, ô meu irmão, o Deus que intervém na crise, é o Deus que vence com o improvável, era Gideão, era aquele que se achava fraco, era aquele que se achava o menor, era aquele que se achava que não tinha recurso, de repente você está aqui e você acha isso, o Deus que intervém na crise, é o Deus que vai fazer você vencer, pode ser o improvável, você vai vencer, o Deus que intervém na crise, é o Deus que vai fazer você vencer com o impensável, era buzina e cântaro, não tinha arma, não tinha escudo, não, era buzina e cântaro, o Deus que intervém na crise, faz fazer você vencer, o improvável vai vencer, o impensável vai vencer, você olha para o seu recurso, você olha para o seu estado, você olha para o que você tem na sua mão e diz, pastor a crise não dá, a crise não tem como vencer, não tem como romper, o Deus que intervém na crise, faz você vencer, vence com o improvável, vence com o impensável, o Deus que vence, o Deus que intervém na crise, vai fazer você vencer, no nome de Jesus, abençoa quem está perto de você e fala para ele aí, você vai vencer? eu vou pedir para você ficar de pé agora, você não serve a um Deus alheio, você não serve a um Deus distante, você serve a um Deus que intervém na crise, cuidado com as reações no meio da crise, cuidado, cuidado, cuidado para não achar que Deus não está contigo, cuidado para não duvidar dos feitos do Senhor, cuidado para você não querer culpar a Deus, cuidado para você não focar apenas no negativo, ei, teu Deus é um Deus que intervém na crise, o Deus que intervém na crise, ele intervém para mostrar quem você é, para de se olhar pelos olhos da crise, pelas lentes da crise, pelas lentes do medo, pelas lentes da derrota, pelas lentes do fracasso, pelas lentes da sua limitação, não, começa a se ver pelas lentes do teu Deus, pelo propósito que Deus tem na tua vida, para aquilo que Deus já falou que vai fazer, você não é fracassado não, você é valente, você é corajoso, você é guerreiro, o Deus que intervém, ele intervém para mostrar o que você precisa mudar, quebra tudo que te distancia de Deus, quebra tudo que não provém de Deus, o Deus que intervém na crise é o Deus que vai trair pessoas para te ajudar, pode ter certeza disso, Deus vai colocar pessoas no teu caminho, Deus que intervém na crise, é o Deus que seleciona pessoas, nos distancia muitas das vezes de algumas pessoas que vão nos causar mal, que vão nos trazer dano, mas outras vezes nos distancia para mostrar que quem é Deus é Ele, quem é Senhor é Ele, quem está no controle é Ele, a minha e a sua confiança não precisa estar em homem, não deve estar em homem, a minha e a sua confiança precisa estar no Senhor, o Deus que intervém na crise, Ele usa a liderança, Deus quer te usar na sua casa, no seu negócio, Deus quer te usar aqui no Rio de Janeiro, Deus quer te usar aqui na igreja, que eu e você possamos honrar as lideranças que Deus tem colocado sobre a nossa vida, o Deus que intervém na crise, vence, vence com o improvável, vence com o impensável, vence, vence, eu quero terminar, nós vamos aplicar agora aqui essa palavra, o Deus que intervém na crise, no capítulo de número 6, você não precisa ler, mas eu vou ler para você, eu não citei a última parte do texto, mas ela é uma chave para a intervenção de Deus, no capítulo de número 6 diz, assim Israel empobreceu muito pela presença dos Midianitas, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o Deus que intervém na crise, responde ao nosso clamor, eu sei que tem gente aqui passando crise, eu sei que tem gente aqui vivendo tempos difíceis, eu sei que tem gente me assistindo pela internet, você está vivendo os piores dias da sua vida, o Deus que intervém na crise é um Deus que responde ao nosso clamor, e nessa hora nós vamos clamar, nessa hora nós vamos abrir a nossa boca, nós já fomos convocados pelo nosso pastor a orar, a jejuar, e nesse momento nós vamos clamar mesmo, nós vamos pedir a Deus para que Deus possa intervir, Ele é um Deus que intervém na crise, nós não servimos a um Deus alheio, nós não servimos a um Deus distante, nós não servimos a um Deus que não menospreza, não, se nós clamarmos a sua palavra, diz, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, e que não sabes, Tiago 4,8 diz, achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós, o Salmo 51, verso 17 diz, a um coração quebrantado e contrito, não desprezará o Senhor, Jeremias capítulo 29, versículo número 12 diz, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, se o Senhor encontrar aqui essa noite, corações que o buscam com intensidade, se o Senhor encontrar aqui essa noite, corações quebrantados, se o Senhor encontrar aqui essa noite, pessoas que desejam se achegar, se o Senhor encontrar aqui essa noite, pessoas que decidem clamar, o Deus que intervém se manifesta, o Deus que intervém chega, o Deus que intervém age, e Ele vai nos dar vitória no nome de Jesus, e nós vamos orar, nós vamos clamar, você sabe, conhece da sua vida, o que você precisa, a área que Deus precisa intervir na sua vida, a crise que Deus precisa intervir na sua vida, especificamente eu vou mencionar aqui, pastor Isaías, pastor aqui da nossa igreja, segundo aqui que nos ajuda, foi hospitalizado, foi acometido pela Covid, teve um quadro de piora, precisou ir para o hospital, mas eu creio num Deus que intervém na crise, eu creio que se Deus colocou essa palavra aqui no meu coração, é porque nós vamos viver esse milagre no nome de Jesus, nós vamos clamar, e assim como pastor Isaías, eu sei irmão, que existem várias pessoas enfermas, com várias outras enfermidades, pessoas hospitalizadas, pessoas sofrendo em várias áreas da sua vida, nós vamos clamar, e clame a Deus, abra a sua boca, creia, porque o Deus que agiu na vida de Gideão e do povo de Israel, é o Deus que vai intervir na minha e na sua crise, no nome de Jesus, abra a sua boca aí, começa a clamar, começa a pedir a Deus aí em seu favor, começa a rogar ao Senhor para agir na tua vida, para agir na tua casa, para agir na tua família, começa a pedir a Deus, para Deus repreender esse mal, para Deus repreender essa enfermidade, para Deus jogar por terra na autoridade do nome de Jesus, todo laço, todo empecilho, toda resistência, ó Senhor, nós estamos aqui nessa noite, eu preguei a tua palavra, ela é a verdade, a tua palavra nos instrui, a tua palavra nos dirige, a tua palavra gera fé no nosso coração, Pai eu creio que tu és um Deus, que intervém na crise, e nós clamamos a ti Deus, nessa hora eu rogo a ti ó Pai, no nome de Jesus, toca lá Senhor na vida do pastor Isaías, toca Senhor naquele leito de hospital lá Senhor, agora onde ele está lá, ó Pai no nome de Jesus, repreende essa enfermidade, repreende Pai esse mal, Pai no nome de Jesus, eu repreendo todo o espírito de morte, eu repreendo essa praga do inferno, Pai no nome de Jesus, toca na saúde dele, reestabelece ele agora Senhor, neutraliza esse vírus, enfraquece esse vírus, destrói esse vírus, dá saúde ao teu filho, assim como o pastor Isaías, Deus eu oro, por pessoas que estão enfrentando enfermidades, Pai no nome de Jesus, nós cremos, que tu és o Jeová, Rafa, tu és aquele que cura, tu és aquele que não conhece impossível, tu és aquele que não conhece dificuldade, tu és aquele que vence com pouco, tu és aquele que vence com improvável, tu és aquele que vence com impensável, ó Pai no nome de Jesus, dá saúde aos teus filhos, Pai aqueles que nos assistem agora, que eles sejam tocados no nome de Jesus, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa tirar todo o medo, que o Senhor possa arrancar todo o pavor, que o Senhor possa trazer libertação, que o Senhor possa trazer paz, que o Senhor possa trazer alegria, que o Senhor possa trazer ânimo, ó Deus nós clamamos a ti, eu clamo Deus pela vida dos teus filhos aqui presentes, homens, mulheres que clamam pelas suas casas, que clamam pelas suas famílias, que clamam pelos seus negócios, ó Pai no nome de Jesus, vem com livramento, vem com provisão, vem com resposta, vem com vitória, vem com cura, vem com teu milagre, vem com a tua bênção, ó Deus, no nome de Jesus, Pai nós clamamos pela nossa nação, ó Deus, toma o nosso país nas tuas mãos, nos livra Deus do caos econômico, nos livra Deus do caos social, nos livra Deus do caos político, ó Deus, faz o Brasil prosperar, faz o Brasil crescer, faz o Brasil avançar, Pai no nome de Jesus, arranca essa praga do mundo, Pai no nome de Jesus, nós clamamos a ti, dá sabedoria Deus a esses cientistas, que haja Deus uma vacina o mais rápido possível, glorifica Deus o teu nome, nós clamamos a ti, e nós cremos, que tu és um Deus, que intervém na crise, e tu és um Deus, que responde ao nosso clamor, nós oramos, no nome de Jesus, amém, e amém, se você crê, aplauda o Senhor Jesus, Aleluia, Glória a Deus, eu não posso terminar esse culto, sem abrir aqui uma oportunidade, para que algum amigo, alguma amiga que esteja aqui presente hoje, pela primeira vez, ou de repente você já veio algumas vezes, mas você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você ainda não abriu o seu coração, para que Ele seja Senhor, e Salvador da sua vida, eu não sei se de repente tem alguém aqui, que já foi membro de uma igreja, e hoje você está longe, você está distante, você está afastado, quem sabe como eu falei aqui, de repente alguma autoridade frustrou você, decepcionou você, isso fez com que você se distanciasse, da presença de Deus, dos caminhos do Senhor, que você possa ter recebido a palavra, não confunda, o princípio da autoridade, com o estilo de autoridade, o princípio da autoridade divina, é para te abençoar, os homens falham, os homens erram, aqui na igreja, eu sempre faço questão de dizer isso, a começar aqui, desse que está aqui no púlpito, começar desse aqui, que está com o microfone, todos nós somos carentes, do amor, graça, bondade, misericórdia de Deus, na igreja só tem um que é perfeito, o nome dele é, Jesus, então se você está aqui, não quer que essa oportunidade não, é tempo de você voltar, é tempo de você refazer a sua aliança com Deus, eu gostaria de poder orar por alguém, que pela primeira vez, que abriu o seu coração para Jesus, gostaria de poder orar, por alguém que está aqui, que está longe, que está afastado, mas hoje é o dia de você voltar para a casa do Pai, se tem alguém, em nome de Jesus, pede licença aí no seu lugar, vem aqui na frente, quero orar por você, eu quero te abençoar, pastor eu preciso, isso, vem, aleluia, glória a Deus, vem, sai do seu lugar, existe um Deus, que tem poder para intervir em toda e qualquer crise, existe um Deus, que tem poder para mudar a sua vida e a sua história, mas ele é um Deus que intervém, mas ele intervém se você clamar, ele só pode intervir se você buscar, ele só pode intervir se você abrir o seu coração, esteja você vivendo o que for, passando o que for, reconheça-o como seu único e suficiente Salvador, e você vai ver, que ele tem poder para mudar, ele tem poder para transformar, ele tem poder para arrancar o que precisa ser arrancado, ele tem poder para quebrar o que precisa ser quebrado, ele tem poder para desfazer o que precisa ser desfeito, mas você tem que abrir o seu coração para Jesus, se tem alguém, o nome de Jesus sai do seu lugar, se tem alguém na galeria, eu espero você descer, se você convidou alguém essa noite, essa é a hora, estenda aí o convite, diga para ele, diga para ela, olha, eu vou lá com você, eu te ajudo, estou aqui para te ajudar, estou aqui para te apoiar, Deus faz isso, o Deus que intervém na crise, é um Deus que atrai pessoas para nos ajudar, você quer sair daqui hoje com a certeza da sua bênção, com a certeza da sua vitória, do seu milagre, entregue a sua vida para Jesus, vem, até quando você vai insistir, até quando você vai resistir, até quando você vai endurecer, você já está aqui, você já está aqui, essa voz aí não é a minha voz, é a voz do Espírito Santo de Deus falando ao seu coração, porque existe um Deus que te ama, existe um Deus que te deseja, existe um Deus, que tem o melhor para você, mas ele não invade a vida de ninguém, ele precisa que você abra o seu coração, ele precisa que você o reconheça, Deus está te dando uma oportunidade hoje, aqui e agora, se você vai ter uma outra oportunidade, eu não sei, ninguém aqui, tem o ticket que garante o dia de amanhã, eu sempre digo isso aqui na nossa igreja, Deus está te dando uma oportunidade hoje, aqui e agora, se você vai ter uma outra, eu não sei, eu quero orar por você, eu quero te abençoar, eu declaro na autoridade do nome de Jesus, você é livre, para receber vida e vida em abundância, você é livre para experimentar o melhor de Deus, nada e ninguém pode segurar você aí, você só não sai daqui hoje abençoado, e com a certeza da sua vitória, se você não quiser, mas se você quiser, você é livre, para experimentar o melhor de Deus, pastor, mas é tanta coisa, pastor, tem que mudar muita coisa, pastor, tem que resolver muita coisa, é, primeiro passo é abrir o coração para Jesus, o primeiro passo é entregar a sua vida a Ele, pode ficar tranquilo, é Deus quem vai te ajudar, é Deus, Deus é quem vai te orientar, é Deus é quem vai te instruir, o primeiro passo é esse, é reconhecer a Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida, esse é o primeiro passo, vem do jeito que está, pastor, mas vem do jeito que está, que Deus vai te ajudar, eu vou orar, estende suas mãos para cá, ainda que eu esteja orando, se você quiser, sai do seu lugar, que eu vou abençoar a sua vida, Senhor, nós te agradecemos pai, quero louvar o teu nome Deus, pela tua palavra, quero louvar o teu nome por essa vida, que está aqui, a tua palavra nos garante, que uma vida vale mais, do que o mundo inteiro, a tua palavra nos garante, que nesse momento, a fé está no céu, o céu se alegra, porque é uma vida, que estava destinado, a ruína eterna, e a partir dessa decisão, tem os seus pecados perdoados, seu nome é escrito no livro da vida, garantia de vitória, a partir da decisão dele, ele é feito filho do Deus, altíssimo e poderoso, e o que prevalece, são planos de bem, não de mal, são planos de paz, e de um futuro abençoado, e como igreja, nós declaramos, que ele é mais do que vencedor, no nome de Jesus, amém, campeão, dá uma olhadinha aqui, você é especial, Jesus ama você, hoje começa uma nova história, dá uma olhada para a sua nova família aí, por favor, dá uma olhadinha para a igreja aí, por favor, faz festa meu irmão, seja bem-vindo, Deus abençoe, a gente quer pegar seu nome, rapidinho, leva ele lá Gilberto, por favor, a gente só vai pegar seu nome, e dar um presentinho da igreja, para te abençoar, aleluia, glória a Deus, irmãos, ainda de pé, nesse momento, com muita alegria, e aí eu vou pedir, eu vou citar os nomes, e a gente vai estar entregando o certificado, daqueles que desceram as águas, do nosso batismo, que nós realizamos aí, há dois domingos atrás, e eles estão aqui, essa noite, e vão estar recebendo aí, o certificado, se tornando membros, da nossa igreja, parte, do exército de Cristo, e aí meu irmão, à medida que cada um aqui, for recebendo, você vai fazendo festa, você vai aplaudindo, você vai exaltando, você vai glorificando, o nome do Senhor, e eu vou pedir, para que eles fiquem aqui, a gente vai tirar uma foto, vamos tentar manter, uma distância aqui, por favor, tá bom, mas a gente vai fazer, uma foto aqui, bem bonita, para glorificar, e exaltar, ao nome do Senhor, vamos lá, o Alessandro Félix, de Araújo, Alice Oliveira, Pina Magalhães Machado, Ana Clara, do Reis Varejão, Caio Matias Santos, Carlos Henrique Cunha, de Campos, Cristiane Alves Chaves Paiva, Cristiane Busquê Amorim, pode aplaudir, meu irmão, Daniel Luiz Gonzaga Amanhães, pode pegar, e fica aqui de frente, para a igreja, Daniel Luiz Gonzaga Amanhães, Cristiane Tomé da Silva, Ellen Márcia Pereira Amorim Fonseca, Ercília da Silva, Felipe da Silva dos Santos, Gabriel de Araújo Silva, Giovana dos Santos Loura, Giovana Pasquini Rodrigues de Oliveira, Glenda Oliveira Cruz Araújo, Glória Maria da Silva Rinox, Guilherme Braga Reis, Radassa de Souza Malafaia, Isaías Eusébio Franco, João Pedro Aeros Afonseca, João Pedro Almeida do Monte Guimarães, João Pedro Belmonte de Mesquita, João Vitor Barreiro Cavalcante, José Mias dos Santos Fonseca, Júlia de Souza Nery Arantes, Juliana Nunes de Carvalho, Júlia Mello dos Santos, Leandro Andrade Pinheiro, Leandro Solano da Silva, Lilian Félix Dias, Luciene Bispo de Oliveira, Luiz Eduardo Souza, Luiz Guilherme Rodrigues, você já cansou irmão? Luiz Guilherme Rodrigues, Manuela Paschini, Maria Eduarda Azevedo, Maria Eduarda Beraldi, Maria Luísa Souza, Natan de Oliveira do Nascimento, Paula Henrique Lima, Samuel de Melo Gouman, Verônica de Oliveira Rodrigues da Silva, aplaude aí ao Senhor meu irmão! Aleluia! Glória a Deus! Ô meu irmão, isso é motivo de festa, é motivo de celebração, é motivo de gratidão, vidas que se renderam no altar do Senhor Jesus, jovens, adolescentes que decidiram descer as águas, decidiram declarar publicamente, que verdadeiramente de uma vez por todas, decidiram morrer para o mundo, e viver para o Senhor Jesus. que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês, que o Senhor fortaleça o passo de cada um de vocês, que vocês possam frutificar, que vocês possam crescer, que vocês possam ir a níveis mais profundos, que vocês sejam testemunhas daquilo que Deus tem feito na vida de cada um de vocês, que vocês sejam homens, mulheres, jovens, adolescentes, que vão pregar o Evangelho, fazer a diferença, cumprir o propósito de Deus para a sua geração, que vocês possam, em tudo, honrar, bem dizer, e exaltar o nome do Senhor Jesus, tá bom? Se não conseguiu entregar, depois cada um vai pegar o certificado, falar o nome direitinho, tá bom? Nós vamos abençoar a vida deles, estenda suas mãos para cá, vamos abençoar a vida deles. Senhor, nós te agradecemos, Pai, nós louvamos o teu nome, pedimos a Deus uma bênção especial, sobre a vida de cada um, Senhor, dos teus filhos, que desceram as águas, fizeram esse compromisso contigo, pedimos que o Senhor possa ajudá-los, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa dirigí-los, que o Senhor possa fortalecê-los, que eles gerem frutos, frutos que permaneçam, que eles glorifiquem o teu nome, e eu creio, Pai, que grandes coisas, o Senhor, ainda há, de fazer, por eles, como igreja, nós os abençoamos, no nome de Jesus, amém, e amém, dá mais um aplauso para Jesus, pode voltar lá para o lugar de vocês, irmão Josué, vai atrás de vocês depois, para poder estar dando direitinho, o certificado de cada um, quero lembrar irmãos, amanhã é o culto da palavra, quarta-feira é o nosso culto da vitória, não falte, quinta-feira é o encontro de mulheres, venha, sábado tem aí o nosso trabalho, para os nossos jovens e adolescentes, domingo, santa ceia do Senhor, ninguém pode faltar, é a última santa ceia, de primeiro domingo, meu irmão, uma palavra do nosso pastor, é sempre uma palavra de direcionamento, para o próximo ano, então venha no próximo domingo, primeiro horário, às oito da manhã, tá bom, e o segundo horário, às dez e meia, então o primeiro horário, às oito da manhã, e o segundo horário, às dez e meia, e você que pode, meu irmão, vamos jejuar, vamos clamar a Deus, vamos buscar a Deus, porque nós servimos a um Deus, que intervém na crise, e a graça de nosso amado Salvador Jesus, grande amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações do amigo Espírito Santo, sejam com a igreja de Jesus, e ela diz, Amém, vai em paz e abençoado. Amém.